Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui em South Bend, Indiana, é uma cidade pertinho aqui da minha casa e eu tô num restaurante chamado Tipe Canoe, é um lugar super bonito, é uma mansão e eles servem jantares, brunch, e eu tô aqui pra comemorar o aniversário do meu marido a gente veio comer um brunch aqui, e eu decidi mostrar pra vocês como que funciona um brunch americano pra quem não sabe, brunch é uma mistura de breakfast com lunch, então tem tanto coisa de café da manhã como coisa de almoço, e é a refeição preferida do meu marido, então acho que vai ser bem legal vou mostrar pra vocês tudo que der pra mostrar, o que tem lá dentro, o que eles estão servindo o ambiente também, espero que vocês gostem, então eu vejo vocês lá dentro aqui tem várias coisinhas doces, tem cookies, tem danish danish, que é de queijo, esse aqui são brownies, aí esse aqui são scones, esse que é triangulozinho eles chamam de scones, daí aqui tem, acho que é um patê de, não sei exatamente do que que é, esses dois patês aqui, vou experimentar depois, isso aqui é um bread pudding, que é pudim de pão, e aqui tem mais, tem mais cookies, e uns cupcakes, muffins pequenininhos, mini muffins aqui tem espinafre, aí os molhinhos de salada, acho que esse aqui é de French, e aqui tem nuts com cranberries aqui tem salada de macarrão, essa aqui é salada com presunto e queijo, salada com vagem, com brócolis, esse aqui é com maçãs, creme de leite, e tem algumas frutas aqui tem bacon, salsicha, essa aqui é uma batatinha pequenininha, uma delícia, aqui é crepe de frambuesa, tá uma delícia esse crepe, muito gostoso, isso aqui é manicote de ricota, aqui é arroz com linguiça e pimentão, esse aqui é um macarrão com, acho que gravy, que é um molho que tem aqui, chamado gravy aqui são os molhinhos para colocar em cima do waffles, tem esse aqui que é de maçã, esse aqui é de de franguesa, e esse aqui é de pêssego, e você coloca em cima do waffles, que eles fazem na hora, tem as criatura de uma árvore, tirada de uma árvore chamada maple, é uma delícia mushrooms, spinach, onions, tomatoes, and cheese o chão o灣 isso sempre dá uma árvore chamada Então é isso gente, muito obrigada por terem me acompanhado nesse tour Espero que vocês gostem, achei o lugar muito lindo, a comida estava uma delícia Se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem conhecer outros restaurantes Me deixem saber nos comentários se vocês querem mais esse tipo de vídeo E eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho